Informação ao vivo pra reforçar um convite que eu já venho compartilhando com vocês desde os últimos dias. Já subiu uma musiquinha. Vamos falar de um é que dia feliz. Esse dia especial do ano, um evento onde você compra um sanduíche, tem que ser o Big Mac, tá? Você compra esse Big Mac e esse dinheiro todinho, ele vai direto pros pacientes que estão aí em tratamento contra o câncer. Especificamente aqui em João Pessoa, na Paraíba, os que são atendidos pela Associação Donos do Amanhã têm que comprar logo esse ticket que é pra garantir essa ajuda. R$ 18,00. Vamos de informação ao vivo? Betinho Nascimento tá lá nesse lugar maravilhoso que eu amo, que é a Associação Donos do Amanhã, pra reforçar esse convite e te mostrar como é fácil você ajudar. Né não, Betinho? Fácil demais, Anny. É sábado que vem, acontece em todo o Brasil, o dia, o Mac, dia feliz. E por falar em felicidade, tá todo mundo aqui muito feliz, ó, porque a animação de fato para esse dia tão especial e tão aguardado. A gente sabe como você disse, né, todo o valor aí adquirido aí desses tickets, né, que dão direito a esse sanduíche, um Big Mac aí sensacional, muito delicioso, muito saboroso. Mas a gente sabe que o intuito é de fato ajudar as cerca aí de 200 crianças e adolescentes carentes que têm câncer com esse projeto sensacional. Vou conversar com a dona Ângela aqui, que é gerente da Associação Donos do Amanhã e mostrar também mães, mostrar a Alice aqui e daqui a pouco eu vou falar com ela também pra gente mostrar esse resultado sensacional que o MacDia já vem trazendo. O MacDia é feliz, que é um dia de fato muito feliz, dessa parceria da população, do McDonald's, essa parceria que traz esse resultado positivo e ainda dá tempo de comprar esse ticket. Muito bom dia pra senhora, como as pessoas devem fazer e podem fazer. Bom dia pra vocês, bom dia pra todos que estão nos assistindo. A gente tá aqui na Donos do Amanhã, que é a nossa sede, fica na Capitão José Pessoa em Jaguaribe. Estamos ainda com tickets disponíveis que a gente pode vender, a gente deve vender, que a gente não pode devolver, né? Então as pessoas passem aqui hoje, a gente vai ter a semana toda, até sexta-feira, vendendo esses tickets. Então esse ticket, o valor vem total pra gente, né? Que é um valor de 18 reais cada Big Mac. E aproveitando também pra dizer que no sábado, vocês forem à loja, vocês comprem o Big Mac. O único sanduíche que o dinheiro vem pra gente é o sanduíche Big Mac. Mesmo sem o ticket, se for lá comprar, já vem pra cá. Mesmo sem o ticket, vai lá no caixa, nos caixas das lojas, todas as lojas aqui de João Pessoa e de Campina Grande. E adquira o seu Big Mac, chame pessoas, chame sua família, seus vizinhos, todo mundo. E leva pra loja McDonald's pra ajudar a Donos do Amanhã a realizar seus projetos. Show de bola, Dona Ângela, muito obrigado pelas informações. E tá aqui essas mães que são guerreiras, que também vão ser beneficiadas com esse projeto. Inclusive, a Keliana e a Alícia, né? O que a gente pode dizer sobre o projeto? Como é que ela tá hoje? Tem a notícia boa, né? Tem. Graças a Deus, a Alicentro em Manutenção, fez a última quimioterapia dia 9. Estamos aqui, acho que há 11 meses. E graças aos Donos do Amanhã, com esse projeto que ajuda cada um da gente, com cada contribuição de vocês, é ajudando essas crianças. Porque a gente vem de longe, a gente não sabe o que tá aqui. Quando chega, eles estão ali pra lhe acolher. E a senhora veio de onde? Eu sou de Maturé, Alto Sertão, pra lá de Patos. A gente já vem, já fica aqui, a gente tem exames, tem tudo por conta que eles ajudam. Tem as feiras, tem tudo, porque a gente já deixa tudo. Então, um pequeno gesto de vocês comprarem esse ticket pra cá, comprar esse ticket aqui pra gente, é pra ajudar a vida dessas crianças. Os suplementos que vêm, já é pra suprir as defesas delas que estão baixas. Então, um pequeno gesto de um ticketzinho desse aqui, ajuda a salvar a vida de muitas crianças. Ajuda na alimentação deles de casa. Então, vamos lá contribuir, minha gente? Vamos embora, aí tá certo. A felicidade toma conta. E claro que sábado é o dia D, quando essas pessoas ainda continuarão a ser abençoadas, literalmente aí, pela sua ação, você de casa, que pode comprar esse ticket e comer um sanduíche saboroso. Mas a ideia mesmo é ajudar quem tá precisando desse momento. Obrigada, Betinho. Um abraço caloroso em toda essa família da Donos do Amanhã. Quer mudar a vida de alguém? Quer ajudar? Quer fazer caridade? Quer fazer o bem? 18 reais. Quer? R-code na tela pra você ser aí a luz, a vida, a esperança, a solidariedade, a ajuda. Isso aqui, gente. Pelo amor de Deus. Deixa eu ir pro intervalo, que eu tô em cima da hora, tá? Mas, ó, você já sabe, vou lá em cima. O intervalo é bem rapidinho, pode só ir na cozinha, bota um golinho de café.